Olá, crianças! Como estão vocês hoje? I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello, hello. How are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello, hello. How are you? Ok, kids. Então, hoje, para contar para vocês o que a gente vai fazer, eu quero saber se vocês sabem qual é a data especial que a gente tem esse month. E esse é o Christmas, né? O Natal, mas em inglês, para o Jack entender, a gente fala que é o Christmas, ok? E o Christmas é aquela data que a gente ganha vários presents, a gente recebe o Santa Claus na nossa casa, a gente, o que mais que a gente faz? A gente fica com a nossa family, né? A gente tá com a nossa family, ok? Então, esse é o Christmas, né? O Natal. E a gente também recebe vários presents, né? Vocês já escolheram o present que vocês vão pedir para o Santa Claus? Yes? Very good. Então, hoje, a teacher vai fazer o seguinte. Eu tenho várias coisas de Christmas, ó. Eu tenho ball, né? Aquelas coisas de enfeitar a tree. Tenho os presents, ok? E eu vou esconder esses presents por aqui, né? Esses itens por aqui. E a gente vai fazer uma treasure hunt. A gente vai procurar junto com a teacher, ok? E daí, depois, vocês me dizem se aí na house de vocês tem algum desses parecido, ok? So, let's go. One, two, three. Ok, so, here we go. Vamos ver se a gente encontra coisas de Christmas. Vocês estão vendo alguma coisa de Christmas? Acho que não vi algo. Yes, uma ball. Very good. Para enfeitar a nossa Christmas tree. Vamos ver se a gente acha mais coisa? Vamos ver se a gente acha mais coisa de Christmas tree. Olha só, um cupcake. Também é para enfeitar a nossa Christmas tree. Very good. E agora, acho que temos algo aqui. Vocês estão vendo? Conseguem ver? É uma green ball. Okay, então, we have a lot of things for our Christmas tree here. Vocês estão vendo mais alguma coisa? I think I saw something. Yes, mais uma green ball para a nossa Christmas tree. What else? A present. Olha só, um present. Bem pequeno. Um present. Vamos guardar. Vamos guardar e eu vou estar embaixo da nossa Christmas tree. Let's see. I don't know if we have something else. Olhem só, estou vendo mais um present. Yes. Present. Very good. Good. Se a gente olhar mais para cá. Uma Christmas ball. Só que essa aqui é yellow. Wow. Beautiful, right? Agora vai para a nossa Christmas tree. And let's see. I found a present. A bigger one. Olha só, esse aqui é maior do que o outro, right? É um present. Okay. E também uma Christmas ball. Very good. Será que é isso? Será que acabaram as coisas de Christmas? I think so. Acho que era isso. Achamos tudo para botar na nossa Christmas tree. Very good. Okay, kids. Então, a gente achou um monte de coisa, né? De Christmas. E agora, eu e o Jack, a gente vai poder montar a nossa Christmas tree, né? Na nossa casa. Então, a gente achou em peixes, né? Ball. Presents. Cupcakes. Right? A lot of things. So, thank you, guys. Muito obrigada por terem me ajudado a picture. E agora, se vocês montarem a Christmas tree de vocês, eram vocês aí na rau de vocês, mandem uma picture para a picture, okay? Então, agora a gente vai cantar o Bye Bye para o Jack, okay? One, two, three. Goodbye, 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 goodbye Jack. Goodbye, friends. Bye, magic words and the magic never ends. Goodbye, 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 goodbye Jack. Goodbye, friends. Bye, magic words and the magic never ends. Bye, bye, kids. See you next week. And, hope you have a happy Christmas, okay? Bye, bye. Bye. Bye.